Olá pessoal de Perfection, tudo certinho? Então, vamos fazer hoje a maquiagem da Tânia Mara E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, eu já passei o corretivo na pálpebra Eu não passei nada na minha pele ainda E como eu vou usar uma sombra preta Um pouquinho de sombra preta Eu tenho medo que ela caia na minha pele Então, eu vou deixar pra fazer mesmo Pra fazer, preparar a minha pele depois, tá? Então, eu vou pegar hoje uma sombra grafite Cintilante, eu tô usando do número 2 da Pierre Essa sombra aqui E eu vou preencher o começo da minha pálpebra Já puxando pro côncavo Aí eu vou pegar Deixa eu achar aqui Uma sombra preta Eu tô usando aqui a sombra preta iluminadora Da Pierre Pardum, a número 11, tá? Porque ela é preta com glitter E eu vou aplicar na minha pálpebra A sombra preta em todo o côncavo Essa preta tem glitter, tá dando pra ver? E ela fica super bonita Aí você vai passar no cantinho lateral E já vai puxando pro côncavo Deixar bem pretinho ele Pra que se fosse um aquil O próprio pincel O mesmo preto Você já vem E já puxa aqui embaixo Tá dando pra ver bem como é que vai ficar, né? Vou pegar aqui uma sombra creme Essa aqui é do número 6 Essa daqui, ó E vou aplicar ela em cima Pra dar uma iluminada Aí eu vou pegar o delineador preto E vou passar em cima, tá? Eu tô usando as coisas hoje todas da Pierre, tá? Espero que vocês encontrem Ou se não encontrarem Usem coisas semelhantes Que vai dar certo Vou pegar o lápis para olho preto E a máscara pra cima Tá? Vou passar umas duas camadas pelo menos Eu vou pegar um pouquinho de sombra branca Cintilante Eu vou passar no cantinho aqui da lágrima Pra deixar esse olhar mais iluminado, tá? Essa aqui também é do duo número 2 Da Pierre Pardone Eu vou ver com o lápis pra olho E vou passar Vou deixar esse cantinho aqui bem pretinho Aí Agora que minha pele tá toda pronta Minha pele não Minha sombra tá pronta Eu vou limpar o meu rosto Com um lencinho Tá sofrendo agora Chora 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 Tá sofrendo agora Chora E aí Vou aplicar a base e o pó Chora 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 Tá sofrendo? Chora Amigo Eu preciso De você aqui pra conversar Incompatível Mas não consigo Falta coragem pra eu terminar E sai Eu vou passar o pó compacto Não, não liga Olha amiga Tu é gata demais Inteligente Atraente Sensível Se ele quiser Então que corra atrás Vou passar agora O blush O blush eu vou usar O número 6 Da Pierre Que ele é meio bronzer Assim Com uma cor super bonita Esse aqui Mas até acabou Eu vou usar um lado Lá para o outro E na boca Eu vou usar o batom 16 da Pierre Que ele é bem cor de boca E por cima Eu vou usar um gloss Um gloss da Pierre Que ele é meio coral Então ele vai dar o efeito Que tá na boca da Tônia Amara Que é um efeito meio Meio beige Eu acho que vai ficar bem legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão e até a próxima Tchau É isso aí, amiga Manda ele se virar Tá sofrendo? Chora Tchau Tchau Tchau